Que mulher difícil, me encantei por ti Mas não me diz que é vigente, conheço por ali Que mulher difícil, me encantei por ti Mas não me diz que é vigente, conheço por ali Tava voltando do baile funk do jardim Te vi mamando com muito gosto no escurinho Tava voltando do baile funk do jardim Te vi mamando com muito gosto no escurinho Que mulher difícil, me encantei por ti Mas não me diz que é vigente, conheço por ali Que mulher difícil, me encantei por ti Mas não me diz que é vigente, conheço por ali Tava voltando do baile funk do jardim Te vi mamando com muito gosto no escurinho Tava voltando do baile funk do jardim Te vi mamando com muito gosto no escurinho Que mulher difícil, me encantei por ti Que mulher difícil, me encantei por ti Tava voltando do baile funk do jardim Te vi mamando com muito gosto no escurinho Tava voltando do baile funk do jardim Te vi mamando com muito gosto no escurinho Tava voltando do baile funk do jardim